O que iremos fazer que eu tinha prometido para os senhores, Hélio? Chegou essa caixa aqui, olha que beleza, esta caixa, caramba, está aberta aqui, alô, 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 NASA, beleza, não fui eu que abri, mas foi aqui, beleza, abriu, 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 beleza, então a primeira embalagem aqui, muito bem embalado, ó, ó, aqui está lacrado, beleza, aqui acho que a pessoa só abriu para ver se tinha mesmo, porque para refazer isso daqui é meio treta, né, e aqui tem que tirar com todo cuidado, ó, ó, aí, beleza, saiu o primeiro lacre, tem outro, já passamos, então, ó, aqui também com todo cuidado, você vem, beleza, chegamos ao, olha aí, ó, olha aí, esse é o meu novo mouse, velho, eu não sei a história exata, mas é o mouse mais caro do mundo, se pá, né, tá aí, ó, olha, olha como vem, esse aqui está pesado, é, ele custa lá fora, acho que 250 dólares, o que é um absurdo para um mouse, né, chega aqui no Brasil, não, Ed, eu comprei, viu, rapaziada, é o Ed que eu comprei, é, aqui no Brasil ele chega por 5 mil reais, 4 mil reais, dependendo aí de onde você comprar, é o preço de um computador, velho, isso aqui, e ele tem, e ele é uma edição limitada, então, ele, eu acho que se for feito só 1.337, não tenho certeza dessa informação, mas é uma edição limitada que eles vendem no site lá, e aí é de tempos em tempos, né, olha, então tá aqui, ó, vamos abrir, abriu, 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 tinha que vir um PC aqui dentro, né, abriu, ó, falei que ele é bonito, velho, ó, aí vem a carta, a carta da Masterpiece, né, então, o Razer Signature Collection é um projeto que nasceu pela nossa obsessão, e a resposta, blá, 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 tá aí a assinatura aí do, da Razer, aí, ó, a caixa em couro de algum animal, em extinção, né, aí, ó, ou não, né, parece que é sintético, então, tá safe, ó, abriu, abriu, peraí, abriu, abriu, Ah, ah, ó, 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 Signature Edition, tá, veio faltando pedaço o mouse, né, veio faltando pedaço aí, ó, ah, eu acho que atualmente ele deve ser um dos mouses mais leves aí do planeta, se não for o mais leve aí, ó, porque ele, acho que ele tem 40 e algumas gramas, ó, tá vendo? Aí abriu, aqui, ó, está selado aí, ó, está selado, tem uns pezinhos, tem uns pezinhos, beleza, E aí, continuando, né, o que que vem aqui dentro? Beleza, ó, tem essa caixinha, tem isso daqui, então, isso daqui é o, o, do USB, né, E aqui não vem mais nada, ó, a caixa é isso aí, aqui é o cordãozinho, né, o cabinho aí do USB, aqui você liga no mouse, aqui você liga no cabinho para ficar wireless, e é isso, e aqui, vamos, peraí, por parte, e agora isso aqui é interessante, ó, que vem aqui dentro, né, ó, ó, Beleza, 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 é vim dinheiro aqui dentro, né, aí abriu, ó, Viper Mini, aí é o manual, manual aqui, aqui o manual em várias línguas, né, ele não tem muito, ele é auto-explicativo, aí vem os dois adesivos aí, três adesivos da Razer, para você colar, se você quiser, e aí, ó, acessórios, né, os acessórios, cara, isso aqui é legal, viu, ó, aí dentro dos acessórios, vem, ó, um álcool prepad, vem grips, né, ó, grips aqui, ó, ó, para você colocar no seu mouse, nos botões e na lateral, e vem também, você abre ele, e vem aqui, ó, ó, PTFE Mouse Fit Skits Set, o que que é o PTFE? E o de Glass, né, que é vidro, então, ó, tem o skate normal, e você ainda tem esses dois pares de skate aí, eu acho que é plástico, né, é a roupinha do mouse, preservativo, não, ó, é o, é o de plástico e o de vidro aí, que você pode trocar. PTFE é o material? Então, beleza, ó, então, né, você tem aqui para você colar, nas laterais, você tem o skate, se você quiser trocar, eu não vou trocar, estou usando aí o padrão do mouse, pretenda, o skate de vidro fica muito rápido, velho, esse PTFE, eu não sei ainda, não testei, mas eu estou com medo de remover o padrão do mouse, e depois não gostar, e aí, né, vocês já viram aí, gastar aí uma fortuna para estragar, não vai ser legal, né, aí, beleza, aí, só aguardando aqui, guardou, e aí, o legal, que é o que vocês também querem saber, você não precisa, teoricamente, você não precisa instalar nada no seu computador, né, ó, tem o botão aqui, e aí você vai apertando, eles já tem umas pré-configurações, ó, então, tá vendo, o azul, azul, o cyan, o amarelo, o vermelho, o verde, o azul, então, o que que é isso daqui, vermelho é 400 dpi, esse aqui, verde é 800 dpi, que é o que eu estou usando, esse aqui é 1600, esse é 3200, e esse aqui, o sun limit, esse daqui fica uma loucura, loucura, mas, basicamente, é esse daí, né, então, mira sozinho, deveria, né, deveria, velho, pina do mesmo jeito, cara, ele é, ele é muito, cara, ele é muito, 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 muito leve mesmo, velho, então, eu, eu usava já o Razer Viper, aí, eu testei vários mouses que vocês tinham visto, testei, e aí, eu cheguei à conclusão do Razer Viper Mini, eu ia testar e tá legal, né, então, é isso, qual modelo? Razer Viper Mini Signature Edition, olha, não, não vai mudar nada na gameplay, mas vamos saber, né, vamos saber, velho, vamos saber, e é isso, né, eu falei que ia abrir pra vocês, está aberto aí pra vocês, agora, vamos dar procedimento, ah, é, ele é, é o que eu falei, ele é 250 dólares lá fora, o problema é aqui no Brasil, né, velho, o problema é aqui no Brasil, uma loucura,